Rossa, rossa, rossa bunda aqui, roça, rossa bunda lá rossa, rossa bunda aqui, roça, rossa bunda lá Desce a bucetinha, desce a bucetinha É um monstro! Vai jogando, vai jogando, vai jogando Provação do meu cão Desce a bucetinha no baile do Canadá Com força por cima da pica, rebola depois e senta, por cima da minha piranca, descende caminhar lento, caminhar lento e lá vai sentar Senta no colo do bicho, vem sentar na minha pica Desce e tchaca, sobe e tchaca, desce e tchaca, sobe e tchaca Vai melodia, vai, fica de quatro e bota, fica de quatro e bota, fica de quatro e bota a mão no show que eu te taco peruca e eu sei que tu gosta Na boca ela pede, leite de quatro pede Um bota, 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 um bota Desce a bucitinha… Desce a bucitinha no baile do Canadá Vai jogando, vai jogando, Vai jogandoass Vai jogando, vai jogando, vai jogandoass Com força por cima da pica é bola, depois senta Oops Decide o caminhar lento, caminhar lento. Ela vai sentar. Senta no colo do bicho. Vem sentar na minha perra. Desce tchaca, sobe tchaca. Fica de quatro quê? ela comeceá de roubar de carro mr 10 aniva da boca merda call antivougue bota tudo bota tudo vai Tchau, tchau.